Fale aqui, você não entraria então Não, não entraria, não entraria Por quê? Algum momento eu já pensei Até quando o Tiago Leifert brincou, eu disse Tá, vou entrar, mas depois eu disse não Porque é isso, tem muito a perder, é muito dinheiro em jogo Eu ganho, graças a Deus, ganho muito dinheiro Que é o que acho que toda pessoa famosa Busca, né, pra manter uma vida Boa pra os seus Todos os meus projetos sempre dão Muito certo, fama eu já tenho, acho que Mas cada um com sua parada São desafios Os meus desafios eu vou cumprir em outros parâmetros Mas eu acho que é uma puta É uma puta oportunidade pra chegar em outros públicos E aí com uma virgínia, quando ela disse Eu quero entrar, eu disse, meu Deus, ela tá doida Amigo, por favor, me dá um conselho Ontra ela falou e o Boninho seguiu ela O Boninho seguiu a virgínia Eu tô ali um pezinho no BBB Eu disse, ela tá doida Real, só que é o seguinte, amiga Quem não deve, não teme, eu devo Então eu temo muito Então tipo assim Eu tenho certeza que o seu carisma é muito gigante Eu acho que qualquer lugar, tudo que você se propôs a fazer As pessoas vão ver o que a gente vê do lado de fora Eu por me conhecer e sei que sou uma bicha chata do caceta Então não é nem que eu vá ser falsa É porque eu sou chata, eu sou mimada Desde criança, minha mãe mimou muito Então eu não vou querer dobrar uma coisa Entendeu? Eu já pago todo mundo muito bem pra fazer tudo pra mim Sabe? Eu não quero ficar 20 horas dentro de uma prova Mas tipo assim, o bom Nossa, o Zé Felipe fala muito isso Eu me conheço Mas é uma excelente experiência e oportunidade É Globo, né querida? Globo é Globo Você não faz ser Globo Então, aí Tipo assim, a Globo você não tem problema Globo Eu adoro esse meme É um meme, velho Eu saí da Globo pra fundar a Globo A menina falou que eu saí da Globo pra lançar a Globo A nova emissora dela O meme, amiga É uma meme, amiga Ai gente, desculpa, eu não vi Tem 8 anos Inclusive a Globo já foi lançada Amiga, eu fui descobrir agora que o meme é tudo Sobre isso, tudo bem Ela falou que tem 3 meses Eu falei, amiga, isso é verdade Agora eu sendo você dona da internet Como você tá agora, querida Não entraria Pelo amor Mas sabe o que? Olha o meu pensamento, amiga Agora eu vou falar, tipo assim Real mesmo Olha o meu pensamento Alô, Boninho Não Boninho, sem pressão, gato Olha o meu pensamento Tipo assim Agora eu tô em alta, né Graças a Deus Você é feio, viu? Eu produzo Preste atenção Vai, amiga, vai Eu produzo conteúdo pra isso Eu queria muito entrar lá Pras pessoas me conhecerem Saber quem eu sou de verdade Tipo, eu tenho muito essa necessidade Porque às vezes eu não consigo mostrar tudo Porque como eu falei Eu mostro no meu story A minha visão sobre tudo Mas eu não tenho uma pessoa Que mostra a visão dela sobre mim Porque, por exemplo Vamos colocar o exemplo da Maria Alice Todo mundo fala assim Ai, eu nunca vejo ela com a filha dela Quando eu tô com a Maria Alice Não é assim que eu tô filmando Entende? E aí eu não tenho uma pessoa E stories é 25 minutos Sim As pessoas imaginam que a gente filmar Eu filmo tão rapidinho ali É 25 minutos da sua vida num dia Pois é E 24 horas Aí, tipo, por exemplo Eu não tenho uma pessoa igual a mim Perto de mim Pra ficar aí filmando É Então eu falo assim Gente, se eu entrar no BBB As pessoas vão conhecer O que eu penso Como eu penso sobre tudo Às vezes as pessoas Acho que eu falo na maldade Mas você tá preparada Pra rivalidade das outras equipes De todos esses haters Que vêm junto E é por isso Você quer mais esses haters Porque, tipo assim Você tem que pensar Tá, eu quero tudo isso Eu quero provar pras pessoas Você pode ver Se é uma necessidade de aprovação Que talvez eu, do lado de cá Acho que você não precisa Entendeu? Você tá com 30 milhões de pessoas aí Isso já é mais que aprovação O hater sempre vai existir Aqui e aqui o outro Você não precisa mostrar pra elas Que você é 100% Até porque, Virginia É muito importante A gente não mostrar Nosso 100% pra ninguém Sabe por quê? Não tem que mostrar As pessoas não tem que saber Quem é a gente 100% Tem que saber das nossas fraquezas Não tem que saber Você falou isso também, né Isso é uma bobagem Entendeu? Isso é uma bobagem É muito fantástico O Big Brother Porque pra quem tá começando E tu assim Não tenho nada a perder Eu vou, massa Entendeu? Mas eu acho que a gente Que já tá numa parada Adiantada Então deixa os outros irem Dá essa oportunidade Pra outras pessoas Não precisa Você é a maior do TikTok hoje Você já é um mega fenômeno Então às vezes você ir Pra buscar uma coisa ali É como o caso da Marina Não tava criticando a Marina na época Eu disse, velho Marina Se você não é da bacharia A fazenda é o quê? Quem é as pessoas Que bombaram na fazenda? Todo mundo que foi baixo Todo mundo que tá lá Pra botar o dedo na cara Você falou pra ela antes? Eu sempre disse isso a ela Mas eu disse, Marina Fazenda é o seguinte É todo mundo que vai lá Pra botar o dedo na cara Das pessoas Dizer assim Vai pra tomar no cu Vou cuspir na sua cara Você vai fazer isso? Não vou Então você vai ser planta Você vai ser morta Entendeu? A morta que eu falo É tipo assim Morta no jogo Então tipo assim Quem vai pra fazenda É muito claro A fazenda que é diferente Do Big Brother O Rico tá bombando lá E o Rico não tá nem aí E ele é assim Então ele foi pra se jogar Porque ele sabe Que o público da fazenda Quer ver bacharia Agora a fazenda não iria Já me perguntaram A fazenda não iria É uma experiência incrível Igual você falou É um puta reality Então se você quiser Eu tenho receio Vai com tudo Seja você Você tem que pensar o seguinte Siga o seu coração sempre Se o seu coração disser assim Vá, você vai Agora você tem que lembrar o quê? Você tá com uma filha linda Nos seus braços Você tá com um casamento Recente nos seus braços Que tá indo muito, muito, muito bem Você tá com uma nova família Você tá ganhando a sua grana Lançando os seus produtos Esgotando tudo Às vezes tá tudo tão bem E a gente vai lá Só pra procurar sarna Pra se coçar É, isso é verdade Então às vezes tem que medir Não, eu quero Porque eu quero engolir o mundo Com água e coisa Tá, mas às vezes Você já tá engolindo o mundo Do seu jeito ali Entre nas suas doses E não se afoga E às vezes também A gente indo Assim, devagarzinho, né Indo tranquilo Meu amor, só que não tá devagar Você veio pra ficar Você já Acredita Eu não vou ficar rasgando Seda à toa Quando o Brasil Dá coroa pra alguém Não é coroa comprada Ele dá Acabou Quando o Brasil Diz assim Eu quero, eu quero Não adianta Pode falar E a gente fica muito Olhando pra reita Mas quando o povo quer Quando a maioria quer Já era Então a sua cor Vai brilhar Oxe Eu quero Eu vou ficar rasgando